Vejam agora no canal Loucos por Stories, os stories que a arquiteta da Virgínia Fonseca postou hoje em suas redes sociais. A arquiteta da Virgínia postou como está ficando bem de perto a obra da mansão da Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe. E será que essa obra fica pronta até o final do ano? A Virgínia Fonseca contou que talvez fique. Vamos ver, olha só gente, as imagens da mansão da Virgínia e do Zé Felipe. E é uma verdadeira mansão mesmo, gigantesca, com muitas repartições e muita floresta, muita árvore que deixa tudo ainda mais bonito. E é isso, para mais stories dos acontecimentos da vida da Virgínia, se inscreva no canal.